Salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, vamos lá para o que interessa, mano. Estou vendo muita gente perdida no game, mano. Muita gente perdida sem saber como jogar na Battle Lane, como ser um bom top lane. Então, eu decidi trazer esse vídeo. Então, antes de mais nada, deixa o likezão nesse vídeo e se inscreve se for novo por aqui, beleza? Lembrando, ativa o sininho da notificação e o chat para nunca perder nenhum vídeo ou pelo menos ser notificado e saber qual vídeo você quer assistir ou não. Beleza, vamos lá para o que interessa, builds e rolas na tela para vocês. Galera, eu estou contra um Jax. O Jax é um personagem um pouco irritante no early game. Até você fechar fago e botazinha, ele vai fazer um pouco de raiva sim. Mas, não é nada preocupante porque o Darius, pelo menos na minha opinião e no meu ver, consegue solar o Jax tranquilamente, mano. Independente do momento do jogo, se você estiver com o item certo, você vai conseguir solar o Jax. Primeira coisa, chat, é saber controlar o Wave, mano. Puxar o Wave todinha para a torre dele. Então, ele vai perder alguns Minions, não só para os próprios Minions deles, mas também para a torre. Ou seja, isso vai me dar vantagem de ouro. Lembrando, vamos lembrar uma coisa básica. Você puxou a Wave demais. Aqui no caso foi o que eu fiz agora, eu joguei a Wave muito para frente. Então, isso significa que eu estou exposto a tomar Gank, mano. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar os Minions deles, ou ele mesmo, agressivar e quebrar aquela Wave ali. Quebrar a frisada que ele conseguiu. Entendeu? Nosso farm está igual, está tranquilo. Agora que os Minions foram desfrizados, chat, eu consigo farmar mais tranquilo. Sem estar tão exposto para tomar Gank. O ideal é deixar a onda de Minions aqui, ó. Por quê? Assim, eu consigo farmar tranquilo e obrigo o top adversário a me agressivar para conseguir farmar. Ou seja, ele fica exposto para Gank. E aí sim, a vantagem é nossa. Galerinha, vocês têm que ver uma coisa muito básica que a galera confunde. É, um bom top laden, mano, não é necessariamente o cara que pegou 300 kills no jogo, chat. Ok? Porque pegar kill não significa que você jogou bem. Tem um monte de cara aí que só dá KS e jogou malzão, mano. Tá ligado? Só estava com o personagem... Como dá a dizer, já. Só estava com o personagem bom para dar KS. Acabou. Só bom para roubar kill. Então, pegar kill não é necessariamente jogar bem. Aprendam isso. Porque suporte não pega kill e muitos suportes carregam o jogo. Então, vocês têm que entender que cada rota e cada jogo, cada um tem sua função. Esse daí é o básico para você começar a evoluir, ó. Olha, fechou, mano. Mano, double flash. Não deu tempo de lutar, cara. Que ódio, mano. Olha a vida desse Jax, cara. Eu poderia dar EVAL na torre, mas é um Jax que vai me stunar. E o tempo de sair do stun, eu acabo morrendo para a torre. Então, nem adianta muito. O Ramos jogou bem, porém, os caras têm amplo flash ainda. E dois personagens que conseguem correr muito. Ó, o gankzinho. Lembrando, chat. Dragão nasceu, mano. Você deve descer. Ai, Luiz, que é mais ou menos levei a minha torre. É um Jax lá levando a torre. Tranquilo, mano. Você vai perder T1 para pegar Dragão Infernal. Vocês têm que entender uma coisa. Dragão Infernal é o objetivo inicial mais importante do jogo. Torre, você consegue levar depois, mano. Ok? Só para explicar sobre o Dragão, é aquele esquema. Dragão do Oceano, ele dá roubo de vida. Então, você consegue fazer um corta-coura. Dragão da nuvem, da armadura. Da nuvem, não. Da montanha, da armadura. Você consegue fazer penetração da armadura. Dragão das nuvens, da velocidade de movimento, você consegue fazer isso. Para deixar o cara lento. Resumindo, é isso. Entendeu? Agora, Dragão Infernal, ele dá dano. Não tem um item no jogo que faça você dar menos dano. Opa, vai fazer esse item aqui. E ele não vai dar dano. Vai reduzir o dano dele. Por metade. Não existe isso. Então, esse buff de dano é muito bom. Então, você não pode perder. Tem muito cara que fica na rota, chato. E até a torre cair, mano. Isso é um erro. Você não deve ficar na sua rota para levar a T1. Você deve ficar na rota enquanto a fase de rotas está rolando, mano. Após isso... Ué, só corra os caras, menino. Para dar aqui para o Ramos. Meu Deus. É... Até a fase de rotas acabar, mano. Lusca, como é que eu vou saber que a fase de rotas acabou? É bem simples. Antes disso, deixa o like no vídeo que você ainda não deu, mano. Para saber quando a fase de rotas acabou, mano. É simplesmente olhar o jogo. Ou a T1 já foi levada. Ou simplesmente é a hora da TF para o dragão importante, mano. Se você foi obrigado, você vai ser solado. Você vai ser solado. Calma aí, mano. Calma aí. Jax não sola Darius nunca. Não sola. Eu vou mostrar por quê. Oxe, respeita, cara. Codono, se você foi obrigado a sair da sua rota para ir em uma TF, mano. Para ir em um dragão. Isso já significa que a fase de rotas acabou. Ok, você saiu do top para ir em um dragão infernal, um dragão do oceano, como vinha agora. Mano, acabou a fase de rotas. Porque se o inimigo... Opa. Roubou, meu Deus. Vamos. Vou só tirar o anjo dele. Cadê você? Vaza. E vou deixar o cara de anjo guardião para fazer raiva depois. Prefiro matar ele agora. É, como que você fala? Porque se você saiu da rota do seu inimigo não, mano. Torre deles. Então já acabou o teu. A partir do momento que a primeira torre cai, o jogo vira uma bagunça, mano. Por que um fuso aí de cara correndo para tudo que é lado? Então... Tem que ficar muito ligado nisso. Entendeu? Os caras se prendem muito... Nas lanes. Se prendem muito a kill para jogar bem. Não funciona assim, mano. Muitas vezes o time com menos que eu é que ganha o jogo. Entendeu? Eu aprendo isso, mano. Vocês tem que fazer o necessário para ganhar. E ponto. Puxar o wave aqui da base. Ó. Vocês não me viram entrando em nenhuma fight desnecessária. Eu morri uma vez no jogo só. Em mais de 12 minutos. E tenho muita participação. Ah, Lusca. Mas você não está pegando o kill, mano. Estou ganhando XP. Estou ganhando gold da TF. Ok que eu não estou pegando as eliminações. Tranquilo. Seria muito melhor se estivesse pegando. Mas. Que eu não está morrendo. Também vai ajudar bastante. O que deu? Por que, Lusca? Porque eu não estou morrendo. Eu não dou gold para os caras. Não dou 350 de ouro para cada um lá. Para cada vez que eu morro. É 350 e 200 de assistência. Então, só de eu estar fazendo isso, mano. Só de eu não estar fazendo. No caso de eu não estar morrendo. Eu já estou jogando bem. Dragão nasceu. Já estou pronto aqui para ajudar o time no DG. O que? Help, Jax. Vai ser solar de novo. Sempre a turma da Mônica. A Oriana pegou o meu aqui já. Ah, vai me combar? Meu Deus. Acabei morrendo ali. Não tinha nem o que fazer direito. Mas, deu bom. Perdeu o dragão. Porque o Django. O dragão estava em um lado. O Django estava na outra side, mano. O Django estava puxando o top. Não sei por que. Mas, vai entender. Agora eu estou de Anjo de Guardião já. Já aguento um pouquinho mais a fight. Já consigo ter mais impacto, pelo menos. O Django na boot side. Não sei se o time só ele. Então, eu tenho que ficar ligado. Porque eu sei que eu consigo parar o Django sem esforço, mano. Agora, se o time estiver morrendo, vai complicar um pouco. Ó, vacilou. Se se posicionar mal, vai sumir, mano. Vou deixar o Django fazer full split. Vou deixar o Django fazer full split. O meu time agora não pode fazer caltorta. Tá ligado? Porque qualquer TF errada, eles vão ter a vantagem para fazer o Baron. Se eles fizer o Baron, a gente não segura, mano. Então, outra coisa muito importante, chat, é o seu posicionamento no jogo, mano. É saber se posicionar para não acabar dando over ou fazendo alguma jogada que pode prejudicar o seu time. No caso, você ficou muito avançado e acabou morrendo. Desci, porque o Ancião vai nascer. E agora é muito importante saber entrar na TF, mano. Lembrando, você é um Darius. Você que precisa saber de Darius, pelo menos, no caso. Ó. Você não estarta, mano. Você acompanha. Levamos um. O Django deles veio tritar. Soltei ali para pegar passiva. Não solou não, pai. Vem para cá, vai. Você não tem dano para isso. O T para terminar de chacar passiva aí. Pô, acabei com a TF. Viu aí o que eu falei para vocês, mano? Vocês não precisam, sinceramente, ter muito kill, chat. Vocês precisam fazer o que tem que ser feito. Vou farpar agora. Então, você tem que fazer o que precisa ser feito se você quiser ganhar o jogo. Agora, gente, ó. Pegou o Ancião e está livre para fazer o Barão. Sem pressão do time inimigo. Por quê? Está todo mundo morto. O time do Django dele chegar aqui é o time de a gente já ter feito o Barão. Entendeu? Para vocês verem, eu não entrei em TF torta. Eu fiz o que precisava ser feito. Foquei no jogo em geral. Porque você tem que lembrar, é 5x5. Se você ficar nessa de, ah, eu vou ter que solar, não sei o que. Eu tenho que solar, eu tenho que solar, eu tenho que matar. Não, mano. Você vai pegar atraso. Você está achando que os malucos vão jogar seguindo as regras do 1, 2x1 com esse cara. Eu não vou chegar lá. Eu vou deixar os dois lutar para sempre. Ah, meu parceiro. Se eu vejo todo contra o cara do meu time e o cara do meu time está perdendo ou ganhando, mesmo assim, eu vou entrar lá para meter o Fuzoe. Não tem essa de, ah, esperar o milagre acontecer, não, mano. Se eu ver a oportunidade do kill, eu vou lá buscar o kill para mim. Entendeu? Até porque você não estava esperando o segundo inimigo. Opa, o Malfit ficou forte, mano. Caraca, para quem estava sendo solado pelo Jack, solou o Jack, isso voou. E aí sim, mano. Vou voltar lá para o Bink. Ah, se renderam o GG. E aí sim, se renderam. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí se quer o Part 2, beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.